Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu vou estar trazendo mais vídeo para vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, galera, nesse momento estou aqui na frente dessa loja Ponsobis Ponsobis Portola Drive, como vocês prefiram chamar Vamos ver aqui o que tem de novo, simplesmente nessa atualização nova aqui das roupas Então vamos aqui dar uma garibada nas roupas, vamos aqui para o lado Boa, vamos aí, o Simon quer um veículo específico, vai, dá um rolê Simon, vai Cheira uma cueca malandro Então vamos lá aqui, blusas, vamos aqui, paletós, vamos ver se tem alguma coisa legal Mas aqui já tinha na outra atualização, jaqueta de couro, tal, essas aqui são as roupas, galera, ó Tá vendo, a jaqueta curta, então vou sair comprando tudo aqui para o meu personagem, certo? Como eu faço em todas as atualizações, então aqui já tinha, beleza? Vamos escolher uma roupinha da nova atualização aqui, vou escolher essa cor aqui que achei muito louca Vamos aqui, vamos aqui, jaqueta jeans, ó, também temos bastante coisa Você tá vendo que é coisas antes que arremete à antiguidade aí Vamos aqui em regatas, essas aqui são as novas regatas, então tem que tirar, né? Vamos, primeira coisa, vamos tirar aqui, apertar o select Vamos aqui em inventário, vamos aqui em colete balístico Seleciona qualquer um, aperta quadrado duas vezes e vai sair, boa Beleza, já tiramos aqui Então agora é a hora de... Vamos aqui em jaquetas jeans Eu vou ficar sem a peça para eu poder mostrar aí Hum, que delícia Então vamos aqui em regatas, ó Essas aqui são as regatas que tinha, essas aqui são as regatas novas, entendeu? Ó, que muito louca é essa da caveirinha Vamos lá, vamos comprando tudo, ó Show de bola Tem algumas roupas muito loucas Aqui tem um tigre, ó Pássaros, tem outras coisas ali, ó Uma bonequinha Uma oncinha meia brasileira Então vamos aqui colocar essa daqui, ó Da arara É isso aí, vamos lá Opa, pera aí, vamos aqui que eu tô mais perdido do que esse segue em tiroteio Vamos aqui, camisas esportivas Essas daqui são as que tem, ó Tá vendo? Das lojas, ó Show de bola Da hora, vamos aqui Era isso que tinha, então vamos voltar aqui nas regatas E eu vou colocar a regata que eu gostei lá Que é dessa daqui Da arara Arara rosa Então vamos aqui, vamos ver o que tem mais aqui nessas roupas Hum Vamos ver as calças Bermudas, essas daqui já tinham Essas daqui são as novas, ó, galera Posso até estar falando merda, tá, galera? Porque tem algum tempo que eu não venho na loja Mas creio eu que todas essas roupas Sejam dessa nova atualização Não sou hipster Então vamos aqui, eu vou escolher esse verde aqui Ficou muito louco Vamos aqui em saias Vamos ver quais que tem, ó Show de bola Essas daqui eu já comprei Ui Ó, tigrona Vai, tigrona Minha personagem tá muito top, velho Vamos lá Sessenta e poucas saias já foram Essas daqui são as legs Essas daqui eu creio eu que sejam as novas, tá ligado? Ó, que muito louca, velho Essa daqui é essa daqui da caveira Vamos descendo aqui, ó Essa calça aqui as mulherada tá usando aqui Chama... Esqueci, montaria, um baguinho assim Aí vai falar como você sabe Minha mulher compra essas porcarias Toda hora tá falando Compra isso, compra aquilo Que você acaba meio que sabendo Então, ó Show de bola aqui essa calça Já estou aí com a nova roupa da DLC Vamos ver se tem algum acessório legal aqui Vamos aqui Cachicóis, ó Tem esses cachicóis aqui, ó Ó, show de bola Vamos comprar tudo Vamos comprar tudo Que a gente tá ostentando grana Deixa eu ver aqui Não, não vou usar cachicóis nenhum Sem a peça Vamos lá, filha Sem acessório Sem acessório Boa E pulseiras punks, ó Tem umas pulseiras novas, certo? Várias cores aqui Então vamos escolher essa aqui É boa Eu acho que era só isso que tinha Que eu tenho aqui Geralmente tem alguns trajes prontos, ó Trajes com calças executivas Trajes hipster aqui, ó Aqui tem uns trajes hipster Você tá vendo, galera? Isso aqui você pode comprar, ó Que aí você já vai E tá, porra Ah, não Tinha bugado Você também não tinha ficado De carçola ali Eu falei Eita GTA doido Então vamos comprar um traje hipster aqui Show de bola Esse aqui, ó Esse aqui tá legal pra caramba Chiclete Então nós estamos com a roupa chiclete Então era isso que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais aí no favorito do vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Queria mostrar pra vocês isso aí Então tem um conteúdo bem legal Pra você estar comprando Entre carros e roupas E também provavelmente Tenha armas e máscaras Então vamos lá Que assim que der Eu vou trazendo pra vocês Beijo, né? As suas bonas gostosas e gordas Um forte abraço Até o próximo vídeo E... Fui!